Música Senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do Fórum Ações para o Protagonismo do Futebol Brasileiro, que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico, Penses, da Unicamp, e pela Faculdade de Educação Física, FEF Unicamp. O Grupo de Estudos em Esportes do Penses reúne hoje, neste fórum, alguns dos principais atores interessados em fazer uma análise crítica do futebol brasileiro e promover uma reflexão sobre caminhos e ações que possibilitem uma mudança nesse quadro. O Fórum Pensamento Estratégico, diretamente vinculado ao gabinete do reitor, tem como objetivo promover discussões que contribuam para a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da sociedade em todos os seus aspectos. Compõe a mesa de abertura deste fórum o professor doutor Luiz Alberto Magna, pró-reitor de graduação da Unicamp, neste ato também representando o magnífico reitor da Unicamp, o professor doutor José Tadeu Jorge. Professor doutor Júlio César Rader Neto, coordenador do fórum Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp. Professor doutor Antônio Carlos de Moraes, representante da Faculdade de Educação Física, neste ato representando o professor doutor Miguel de Arruda, diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Agradecemos a presença dos professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados. Convidamos para fazer uso da palavra o professor doutor Antônio Carlos de Moraes, representante da Faculdade de Educação Física, neste ato representando o professor doutor Miguel de Arruda, diretor da Faculdade de Educação Física, FEF Unicamp. Em nome do professor Miguel Arruda, diretor da Faculdade de Educação Física, cumprimento aos presentes. Ao professor Luiz Alberto Magna, pró-reitor de graduação, e o professor doutor Júlio Hadler, coordenador do PENSES, que é o Pensamento Estratégico. Parabenizo aos envolvidos pela realização deste fórum de debates, que, em função do que nós temos passado nos últimos meses, em termos de mídia e futebol, ele se torna um tema muito importante. E também nós carecemos da aproximação da academia, que é a universidade, com os clubes com a modalidade esportiva. Não é necessário dizer as conquistas que o futebol brasileiro tem tido ao longo dos tempos. Por outro lado, parece que essas conquistas, em algum momento, elas caem, elas são deixadas de lado. porque nós teimamos em, talvez, querer copiar, na época errada, aquilo que dá certo ou que deu certo em algum outro lugar. Como exemplo, nós temos um debate muito forte, que é o calendário do futebol brasileiro. Quando, essa semana, um dos grandes técnicos europeus, acabou criticando o calendário europeu de competições, que, segundo ele, não dá tempo suficiente para que os atletas tenham uma perfeita recuperação e possam praticar a modalidade com maior competência. também, a semana passada teve início o campeonato mais importante em termos de clubes europeus. o Brasil é o segundo maior fornecedor de atletas para esta competição. Ou seja, nós continuamos a formar atletas. não era para falar horas aqui, mas o objetivo é imaginar aquilo que o fórum se propõe, provavelmente esses temas serão debatidos, serão conversados. A formação de atletas, nós temos um empecilho bastante substancial, que é a comunicação para que os nossos treinadores possam atuar no futebol europeu. e por aí vai. Nós temos o calendário, nós temos a divisão de cotas entre os clubes, o que não permite um campeonato forte. Nós temos equipes com milhões e outros com migalhas. Então, a gente imagina que esse fórum vai propiciar discussões nessa linha de pensamento e que com certeza irá contribuir para uma melhor organização do nosso futebol. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o professor doutor José César, Júlio César Radre Neto, coordenador do fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp e coordenador deste fórum. Bom dia a todos. Eu queria também cumprimentar o professor Luiz Alberto Magna, que é o nosso pró-reitor de graduação, e o Antônio Carlos Moraes, que acabou de falar, que representa a Faculdade de Educação Física. Bom, o Penses, como já foi dito aqui, é um órgão ligado ao gabinete do reitor, que tem a função de fazer discussões, de promover debates sobre temas que a gente julgue que sejam relevantes, não só para o Brasil, mas como para a sociedade, ou para aproximar a universidade da sociedade. Quer dizer, tornar a Unicamp mais visível. Isso é uma das nossas funções. Então, por exemplo, nós estamos hoje fazendo o nosso quinto fórum. Nós já fizemos um fórum sobre o reator multipropósito brasileiro, que foi no final do ano passado, que é um reator que vai produzir radiosóticos em Sorocaba, possivelmente em 2018. Então, nós fizemos um debate sobre isso. Depois fizemos um fórum sobre violência contra a mulher. Em seguida, um fórum sobre ensino médio. E também um fórum sobre o pré-sal. Então, foram esses os temas que nós fizemos até agora. E hoje, então, é um fórum sobre protagonismo do futebol brasileiro. Quer dizer, o futebol, como foi falado pelo Antônio Carlos, eu acho que é um tema que envolve praticamente o Brasil todo. Eu aqui, ontem à noite, torci até os 45 minutos quando o Luiz Fabiano empatou o jogo com o Flamengo. Quer dizer, eu imagino que outras pessoas também gostem de futebol como eu. Eu cresci acostumando a ouvir falar que o Brasil era o melhor país do mundo e que a gente jogava muito bem e exportava atletas, como disse o Antônio Carlos. Mas, recentemente, o que a gente tem visto é que, pelo menos nas últimas três copas, o Brasil não teve um rendimento esperado e, na última, foi pior ainda. Quer dizer, teve alguma coisa que eu acho que deixou a todos bastante chateados. E eu recoloco uma coisa que o Antônio Carlos falou, é que de 58 a 2012 nós ganhamos cinco títulos mundiais e eu acho que, de fato, para um país que eu acredito que nós ainda exercemos um certo complexo de vira-lata, quer dizer, de ser o maior ganhador naquele esporte que é o mais popular do planeta, é uma coisa interessante, uma coisa boa. A mim, me enche de orgulho. Mas isso, a impressão que dá é que esse conceito de Brasil acima dos outros não está mais existindo. e o que a gente percebe que tem sido bastante discutido na imprensa nos últimos meses é que o futebol em sua estrutura tem vários problemas. Desde clubes que só atuam alguns meses por ano, o resto do ano não atuam, excesso de jogos, clubes mais mal organizados, com dívidas, uma série de problemas que vão, de problemas estruturais e coisas que vão ser discutidas aqui que talvez não sejam só estruturais. Por exemplo, se a gente lembrar a Copa de 1970, eu sei que muitos aqui não eram nascidos em 1970, mas o Brasil, eu me lembro nessa Copa, além de ter jogadores excelentes, tinha um preparo muito bom. Ficava claro que o Brasil estava acima dos outros em preparo. E eu acho que isso não tem se repetido mais. Então, eu acho que cabe naquele esporte que é um esporte mais popular do planeta, a gente voltar a atenção e tentar discutir se há razões para que isso está ocorrendo. e se a gente pode, vamos dizer assim, principalmente com as pessoas que pesquisam isso na área de educação física, se a gente pode lançar ideias para que eventualmente a gente possa novamente ser protagonista nesse esporte, que é o esporte mais espetacular do planeta. Não tem outro. Basquete é menos, futebol americano é menos, vôlei é menos, futebol é o esporte que atrai maior número de público. público. Então, nesse sentido, eu acho que, vamos dizer assim, a atuação do Penses junto com a Faculdade de Educação Física para fazer uma discussão onde nós temos aqui três mesas redondas. Uma primeira sobre desafios para a formação no futebol. Uma segunda com olhares multidisciplinares sobre o futebol. E uma terceira com desafios para o treinamento no futebol. Eu acho que a gente vai poder, vamos dizer assim, aprofundar, lançar ideias e discutir um pouco com pessoas que são especialistas na área. Então, acho que é um fórum que cabe, tem todo sentido fazer aqui na universidade e a gente espera que ele tenha sucesso, que vocês tenham um bom fórum hoje durante o dia. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o professor doutor Luiz Alberto Magna, pró-reitor de graduação da Unicamp. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos presentes. Professor Júlio Radler, professor Antônio Carlos, que me acompanham nesta mesa. Gostaria de cumprimentar meu amigo professor Laércio Venditti, que se encontra na nossa plateia, também professor Apaulo, professor Alcides. E dizer que é uma honra poder participar desta solenidade singela de abertura, representando o nosso magnífico reitor, professor José Tadeu Jorge, que juntamente com o professor Júlio Radler, tiveram a grande iniciativa de instalar no gabinete da reitoria o fórum Penses, que tem, de fato, cumprido com bastante maestria a sua missão, inserido a nossa universidade na discussão de temas altamente relevantes para a sociedade brasileira. Assim é que eu me lembro de ter participado recentemente da inauguração do fórum sobre ensino médio e já estou com a programação e cumprimento o professor Júlio pela feliz ideia de programar para o próximo mês de novembro um fórum versando sobre inclusão no ensino superior, já com os temas delineados e que nos permitirão estudar e discutir com especialistas com bastante profundidade essa questão que é altamente relevante e deve ser atacada sem quaisquer preconceitos principalmente por aqueles que têm a responsabilidade de gerir as instituições de ensino superior no nosso país. Na manhã de hoje, ao contrário dos dois colegas que me precederam, eu vou falar como torcedor que já fui e digo isso até com tristeza, já fui um torcedor bastante apaixonado pelo futebol e não vou nem me referir ao time do qual já fui apaixonado e agora já não sou mais, mas como torcedor eu hoje me sinto totalmente deslocado em relação a esse esporte que de fato é aquele que nos arrebata a todos e que eu tive a felicidade de grande parte da minha vida é praticá-lo intensamente. Gostava, sempre gostei muito e joguei bastante futebol na minha vida e acompanhei sempre os times pelos quais normalmente aqui quem reside em cidade no interior tinha por hábito ter dois times um da cidade e mais um que era esse mais um era aquele que de fato conseguia chegar às condições de disputa de título. mas por que que eu como torcedor fui me afastando aos poucos do futebol e muito embora a grande parte ou para não dizer a maioria dos aqui presentes não vivenciaram certos momentos que já foram citados da história do futebol brasileiro os DVDs e as publicações aí estão para nos avivar a memória e eu diria o seguinte de maneira e eu gostaria que todos entendessem a minha fala como um torcedor apaixonado e frustrado Jair Gerson Tostão Pelé e Rivelino quem não se lembra mesmo não tendo visto jogar esse time é o time a linha de ataque como nós chamávamos na época da seleção de 1970 que encantou o mundo ou o Garrincha de Divavá Pelé e Zagalo que disputaram formando essa linha a Copa do Chile de 62 Pelé machucado foi substituído com igual maestria por Amarildo e essa mesma linha linha que nós chamamos então são aqueles jogadores chamávamos avantes de um time de futebol aqueles que buscavam o objetivo maior que era o gol que participaram da Copa de 1958 então as gravações oficiais da FIFA referentes a essas três conquistas magistrais do futebol brasileiro aí estão para demonstrar uma coisa que eu senti muita falta e não é de hoje que venho sentindo que a identidade e o professor Júlio se referiu ao complexo de vira-lata que é do Nelson Rodrigues mas o Nelson Rodrigues também dizia uma outra frase muito interessante já que nós acabamos falando em relação a comparação do desempenho dos times que representam o Brasil a seleção brasileira e os demais times de outros países que a seleção é a pátria de chuteiras e o que eu gostaria como torcedor de deixar para reflexão neste fórum é a absoluta falta de identidade que nós temos hoje com os jogadores que compõem a seleção brasileira eu confesso a vocês que com uma ou outra exceção e o Neymar é uma dessas poucas exceções até eu nem saberia citar talvez o goleiro Júlio César eu não sou capaz de mencionar com essa desenvoltura a escalação da seleção brasileira que acabou de jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil o que que acontece não há mais nenhuma identidade entre o torcedor e os elencos dos seus times e os elencos de jogadores que representam a nossa pátria com as chuteiras como torcedor eu me recinto muito disso eu gostaria de deixar o recado o recado não seria muito bem o termo mas o apelo se é que é possível que esse fórum também olhe um pouco para a necessidade lúdica do torcedor de ter alguma identidade com esses jogadores eu vi a seleção brasileira jogar com jogadores que eu sequer sabia que existiam vocês podem dizer bom mas você não acompanha futebol de fato eu me confessei como um ex-torcedor mas mesmo aqueles que não acompanhavam futebol não se esquece entre as copas de uma outra sequência de jogadores atacantes dorval mengalvo coutinho pelé e pepe quem for a santos pode ir ao memorial do santos e ali vai verificar esse time ou jogadores como garrincha didi zagalo nilton santos que faziam parte do esquadrão do botafogo do rio de janeiro hoje nós torcedores nos sentimos órfãos nós gostaríamos sinceramente de voltar e eu mesmo de voltar a sentir aquela paixão arrebatadora que o futebol sempre trouxe então o apelo é que o fórum se ainda tem condições também se detenha um pouco a discutir a frustração que assola o torcedor de uma maneira geral e que o faz não ter essa identidade que nós tínhamos com tamanha instintividade ao nos identificarmos com aqueles profissionais que defendiam as cores num dado momento do nosso time principalmente aqueles que defendiam a nossa seleção brasileira eu tenho certeza que a par das questões altamente relevantes que foram rapidamente delineadas aqui este fórum certamente se não neste momento da sua programação mas futuramente talvez possa se dedicar um pouco a essa questão que me parece também bastante relevante eu gostaria de ver novamente os mais jovens a terem essa identidade e esse entusiasmo pelos times formados por jogadores brasileiros muito obrigado agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia para acompanharem a programação desta manhã o Legenda Adriana Zanotto